Uhuuu! Rapunete! Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal. Estamos no segundo vídeo da série de Urbans com Zamba. E agora tem um convidado aqui, ó. Que não é bem um convidado não, né cara? É um amigo de longa data, parceiro de trabalho, parceiro de rolê, parceiro de família. E nesse vídeo, como você já viu no título, a gente vai atravessar a ponte, né? Bora! Como é que é o esquema ali, Toco? Eu nunca atravessei. Nunca atravessei. Não! Então, cara, a gente está aqui no Parque de Coqueiros. Que é um pico que a gente espatina bastante pra galera aqui no passeio, né? Pra dar uma curtida, um rolê de leve. E a gente vai atravessar a ponte pela passarela que fica embaixo da pista dos carros. E a gente vai usar a ponte Pedro Vivo Campos. Todas elas têm uma passarela pra atravessar, mas a única que está em atividade é a da ponte. Que, se for pensar nos veículos, é a ponte no sentido pra quem entra na ilha. As outras passarelas estão desativadas aí, bem precárias aí, a estrutura delas, bem danificadas. Então, a única ativa é a da ponte Pedro Vivo Campos. Então é isso, galera. Já se inscreve no canal, você que não é inscrito, você que curte patins urbano. Já se inscreve pra não perder nenhum vídeo dessa série nova de vídeos urbano. Urbans com zamba. E vou estar sempre andando com alguém. E é isso. Segue aí e vamos pra ilha de patins. Partiu! Cara, aqui o começo da passarela. Marzão, né? Coisa mais linda. Pra fazer um rolê desse, sempre estar com o equipamento aí no pé adequado. Evitar fazer um rolê desse com patins de passeio, linha de entrada. Aqui a sugestão de a gente estar fazendo esse rolê com o Rondar School aqui. Que é um dos patins urbanos que a gente mais tem vendido agora aqui na loja. Se com patins desse, você vai conseguir dar um rolezão irado. Você vai conseguir dar saltos. Você vai conseguir fazer manobras. Mesmo sendo um patins de entrada. É um patins muito robusto. Muito resistente. Vale muito a pena. É bem firme no pé. Você vai conseguir dar uns rolês irado com ele. E é isso, galera. Cara, a vista é sensacional. E eu nunca passei aqui por baixo, cara. Nunca mesmo. Irado. E cara, o chão é bonzaço, cara. O chão é bom. Porra, que irado. Cara, uma curiosidade então. Há 20 anos atrás, quando eu tava começando no Patins Street, eu sempre morei na ilha. E a principal pista ali nos anos 90 era a pista do Estreito. Então eu tinha que descer na ilha e pegar outro ônibus. Meu ônibus chegava no terminal do centro na ilha. E eu tinha que pegar outro ônibus pra ir pra pista. Só que, como o sistema de ônibus não era integrado, pra isso eu tinha que pagar passagens a mais. Então eu ia patinando. Então eu atravessava essa pista aqui, essa ponte, umas quatro vezes por semana. Pra ir patinando até a pista. Então eu descia de ônibus no terminal do centro. Ia patinando até a pista. E depois eu patinava na pista e voltava patinando de novo pela ponte. Até chegar ao terminal e pegar o ônibus de novo. Era sensacional. E na época era outra passarela. Eu usava da ponte Colombo Sales. Vamos pegar uma patinada aí. É lição, cara! Ai, imagina! Você é louco! Cara, a vista é sensacional! Vamos ver! A vista é sensacional! Tá maluco! Ela tem uma lomba, né? Ela vai inclinada. Até agora a gente só tá subindo. É sutil, mas é só subindo. E daqui a pouco ela só desce. Então até o lado da descida tem que tomar cuidado. Se você deixar a partida acelerar e não tiver o domínio do freio, a casa acaba. Agora vocês vão ver que as técnicas avançadas de fail vão funcionar. Eu vi que eu tava cansado, era uma subida, eu nem me ligando. Olha lá, sul da ilha, centrão. Tá maluco! E a gente tá gravando um vídeo pro canal da GoHoller e pro Instagram da GoHoller. Então ó, se você não é inscrito no canal da GoHoller, se inscreve no canal da GoHoller. Procura aí no YouTube, GoHoller. E se inscreve lá no canal que tá tendo vídeo pra caramba lá no canal. Fechou? E o Instagram da GoHoller tá aparecendo aqui ó. Fechou? Arroba GoHoller. Só siga lá que vai ter muito vídeo de urbano no Instagram da GoHoller. Irado galera. Agravamos umas cenas aqui. Passando pela ponte, chegando na ilha. Patins urbano. Dieguito. E tá muito, muito naipe. E a gente tá chegando no final dela. Tais maluco. Só sabia o tamanho da mentira. É do salmébito. Cara, agora começa a descida. E a Raquel inclina mesmo. Aqui o bicho pega. Agora a gente tem que dar um jeito de frear. Pra acelerar. É, vai acelerar. Na GoPro ela distorce bem né. Não dá pra ter noção. Agora aqui vai ficar evidente né. Dá uma flagrada na cena aí ó. Ah lá. Nem que eu sabia que era curva. O bumbum é o chão de pedra lá. O bumbum é o chão de pedra lá. Olha lá. Olha lá, faz aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aqui, você já aprende como descer controlado. Ou vamos descer no gás mesmo. O que que tu diz Diego? O bumbum é quando chega no bumbum. O bumbum é quando chega no bumbum. Naquele chão de lajota lá. Vai ser uma surpresa. Não, não é boa. É uma surpresa. Então, vai na minha frente. Vai para os dois. Vai para a câmera lá. Olha ali, Antônio! Vasta ir para a Avenida, moleque! E galera, dentro dos vídeos de Urbans com Zamba, eu vou dar algumas dicas básicas pra você fazer o Urba. E aí, no vídeo de hoje, que é Passando a Ponte, qual que é a dica que eu vou dar pra vocês? Como fazer pra vocês descerem uma rampa, tá ligado? Como vocês fazerem pra descer uma rampa? Aqui, no caso, tem esse guarda-corpo. Você poderia ir se segurando. Mas, e se é uma descida assim e é bem íngreme, tá ligado? Você não tem rampa. Aí, aqui no card, tem um vídeo de como descer ladeira iniciante. Esse vídeo ajuda bastante também, ó. Tá aqui no card. Porém, olha só. Você tá aqui. Tudo no patins, você desce de paralelo. Se você é iniciante total no Urbano, não quer se arriscar, você vai descer assim, ó. Paralelo. Vai descer até o final. Mas, agora, se você já tem um rolê a mais no Urbano, você pode descer todo ele tracionado assim, ó. Todo ele tracionado e fazendo curva. Então, no vídeo de ladeira eu ensino o tracionado. Desce ele todo tracionado. Ou também o batendo a perna com curva. Olha, ó. Batendo a perna, que é um frear fazendo curva. Tem aqui no canal também. Batendo a perna. Aí. Então, você tem essas opções. Você é bem iniciante, desce paralelo tudo. Você já tem mais a manha, tem a opção de descer tracionado. Tô descendo tracionado. Tá ligado? E o curva freando. Olha. Entendeu? Vamos descer mais uma vez. Antes de fechar o vídeo. E descer com o topo. Vamos descer mais uma vez. Porque dá uma baita adrenalina. Vamos comigo. E é o que eu falei. Dentro dos vídeos de Urbano, terão dicas de Urbano, ó. Vamos descer? Faz isso? Faz isso? Vai. Vamos de um de cada lado aqui, ó. Oi? Saí um de cada lado. Daí! Hã? Ah, saí de... Saí um de cada lado. Uh! Saí de um de cada lado. Meu Deus! Eu não posso confiar lá. Posso ir para a Avenida. Vai! Uhul! Batonete! Uhul! 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 Ó, é uma descidinha irada, cara. Uhul! Tá, o bagulho. Ó, irado, irado. E é isso, galera. Travessia do continente para a ilha. Travessia do continente para a ilha. Foi irado. Vai ter muito patins urbano aqui no canal, como no canal da Go Holder. Já falei para vocês se inscreverem. Me segue no Instagram, arroba Felipe Zamba. Segue o Toco também, Diego Rachardel. Ó, os Instagrams da gente, da loja e da gente. Tá aqui na descrição. E aparecendo aqui na tela também. E galera, o patins que eu e o Toco tá usando. É um dos patins que a gente mais tem vendido de urbano, de linha de entrada na loja. É irado. Esse Rondar. Rondar School Custom. Rondar School Custom. Então, se você tá interessado nessa máquina, você vai curtir esse rolê. Você vai sentir essa sensação. Nós estamos aqui e você pode, aí do outro lado da tela, pegar um patins desse e curtir um rolê urbano irado. Se você estiver interessado nesse patins, quer dar uma olhada, o link para comprar o patins é o primeiro link na descrição do vídeo, beleza? Primeiro link na descrição do vídeo. Se quiser, também acesse golroller.com.br ou chama a gente no WhatsApp para um bate-papo para tirar suas dúvidas. E é isso. Muito patins urbano aqui no canal. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Tchau, tchau.